E aí pessoal, mais uma novidade aqui na loja, canivetes coloridos, logo mais chegam mais cores. É um canivete completo, com sua própria placa interna, para ser habilitados em alarmes originais. Ele é compatível com alguns modelos de Ford, GM e Volks. Nós fizemos a gravação nesse Ford aqui para fazer uma demonstração. Está habilitado no alarme original. O controle que sai no carro de fábrica é esse. Quadradinho aqui, continua funcionando normalmente. E aqui está o canivete gravado também.